A reportagem do Barra do Alcantanil está aqui na PEI 120 na ladeira de Novo Oriente conhecida que foi feita em 2022, foi recuperada na operação tampa buraco, mas infelizmente já temos aqui buracos como esse, lembrando que esse trecho aqui já foi feito em 2022, final do ano passado, nós temos aí vários trechos já com bastante buraco aqui nesse trecho aqui da ladeira de Novo Oriente, com saco também, e em outros pontos também da PEI 120 tem pontos que não foram feitos aí, e deve ter uma outra empresa que deveria ter passado tampando aqui os buracos aí da, os trechos que não foram feitos, não passou, então a gente mostra aqui que esse trecho foi feito, e já está dessa forma aqui com esse buraco aqui na ladeira de Novo Oriente, a ladeira do saco, como é conhecida também, e a gente vai também mostrar outros trechos também no município de Barra do Alcantanil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.